Em Agosto vais mergulhar no fundo do mar com o Cinema Panda Podes procurar no mapa como é que se chega ao reino das sereias E entrar no ritmo com os sons do rock Mal posso esperar, mal posso esperar Adora vai explorar o mundo subaquático no novo filme Sou uma sereia! E proteger o oceano de uma ameaça com oito braços Mas há mais! Esta magia é mais poderosa do que imaginei É que as princesas Barbie também vão subir ao palco no teu canal Vocês estão a brincar comigo? Uma princesa não sabe como pôr canções? Especial Cinema Panda Dia 15 de Agosto a partir das 10 horas no Canal Panda Canal Panda é fixe!